O ápice dos debates sobre o Plano Diretor, o Código de Obras e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santa Maria ocorreu durante a audiência pública realizada na noite de 19 de abril, no plenário da Câmara de Vereadores. A atividade foi promovida pela Comissão Especial que trata da atualização dessas leis. Obrigado, Sr. Francisco. Convido a Sra. Amanda, por gentileza, aqui é a Casa Democrática. Mais de 200 pessoas participaram da audiência. Segurando vários cartazes e utilizando a tribuna para manifestar suas posições, os participantes defenderam a proteção do meio ambiente, o investimento em habitações populares, a regularização fundiária, entre outros temas. Mas a polarização da discussão ficou entre os que defendem o desenvolvimento econômico e os que querem a preservação do patrimônio histórico e dos espaços públicos da cidade. A preservação do centro histórico justamente para que se invista o dinheiro público e todas as reformas que devem ser feitas de forma igualitária em toda a extensão da cidade, então permitindo que as pessoas de todas as outras zonas da cidade também tenham acesso à educação, ao trabalho e todas essas coisas que são, sim, consequência do acesso ao local de moradia, ao centro e tudo. E, além disso, não permitir a questão da perda da identidade da cidade. Eu defendo uma lei que ela seja objetiva, não subjetiva e que não seja tratada caso a caso no órgão responsável, tipo IPLAN. No momento que é ser tratado caso a caso, tu não tem certeza do que vai ser decidido pelo órgão e como é que tu fica. Então a lei tem que estar bem determinada, bem embasada, que não haja dúvidas para que o empreendedor tenha segurança jurídica. Temos que buscar o equilíbrio. O centro histórico tem que ser mantido? Sim. E o desenvolvimento econômico? Na nossa maior indústria, que é a construção civil, também nós temos que incentivar. O Santa Maria, claro que tem que se desenvolver, não pode parar, mas a proteção ao patrimônio, a proteção ao centro histórico, ela não é excludente do desenvolvimento. As duas coisas têm que andar juntas. Só que tem que ter o regramento e acho que o regramento é, talvez, agora o que tem que ser estudado e mais envolvido. Prevaleceu o bom senso da democracia e cada um teve a oportunidade de manifestar seus interesses e suas opiniões. Então a nossa comissão especial cumpre mais uma vez o seu dever e a sua obrigação. O relator da comissão afirma que as emendas vão ser analisadas de forma criteriosa e que o balizador das decisões vai ser o que contemple a coletividade da população de Santa Maria. Nós vamos estudar com muito carinho todas as emendas que chegaram, todas as sugestões, mas vamos ter, acima de tudo, responsabilidade, porque quem nos colocou aqui nos exige isso, que nós tenhamos responsabilidade. Mas os debates com a sociedade tiveram início no dia 11 de abril, com a primeira reunião pública realizada na Escola Estadual Érico Veríssimo, na zona norte da cidade. Depois, ocorreram mais três reuniões. No dia 13, no CTG Sentinela da Querença, na zona leste. No dia 16, no Caique Luizinho de Grande, na zona sul. E no dia 18 de abril, na Escola Municipal Professor Adelmo Simas Genro, na zona oeste. Nessas oportunidades, a população tratou de temas pontuais de cada região e reivindicou alterações nas legislações em discussão. Para o nosso futuro, para a nossa preocupação, às vezes não tanto no presente quanto as gerações futuras, tem que ter essa consciência ambiental, essa consciência de preservação, principalmente para mim como moradora dessa região em especial, e de uma zona, de uma região de preservação, é fundamental tu entrar nessa discussão. Santa Maria não pode parar no tempo. Santa Maria hoje está parada. O empresariado hoje sofre demais para poder fazer qualquer projeto que quer fazer hoje. Não consegue com dois anos, três anos, quatro, cinco anos para deliberar um projeto. Isso aí, o empresariado que vem de fora para investimento aqui em Santa Maria, ele se desloca para outras cidades de detrimento daqui. E isso aí deixa de gerar emprego, renda principalmente e impostos para a prefeitura também. Então, o cuidado que deve-se ter, e a história do planejamento nos indica, é de que nós devemos pensar sempre na perspectiva do futuro, porque a cidade vai sendo construída paulatinamente, e não podemos pensar em soluções mais imediatistas para atender certas demandas. Evidentemente que o planejamento também pressupõe atender as demandas mais atuais, digamos assim, mais presentes, mas sempre numa perspectiva de médio e longo prazo. Tendo a regulação fundiária, eu posso ir ao banco, posso fazer o empréstimo, posso conseguir a melhoria da minha casa, e sendo assim eu não consigo. O meu próprio lote hoje, se eu sair de casa, digamos, e ficar 30 dias fora, eu não tenho como recorrer se uma família entrar lá e ocupar, porque eu não tenho a escritora, não existe uma matrícula dizendo que aquilo realmente é meu. Os 21 vereadores e a população santamariense tem até o dia 4 de maio para vir à Câmara de Vereadores protocolar emendas aos projetos do Plano Diretor, do Código de Obras e da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santa Maria. Todas as sugestões serão avaliadas pela comissão que analisa essas leis. Legenda Adriana Zanotto